O Catarse Awards está evoluindo, o resultado disso é... Catarse Awards 2020 Festival! O Catarse Awards 2020 Festival vai acontecer no dia 20 de fevereiro e terá início às 4h45min da tarde desse mesmo sábado. O momento com foco em animes será o destaque inicial e encerrará às 10h15min da noite. E então, nesse mesmo horário, às 10h15min da noite do dia 20, terá início o destaque referente a jogos, junto de suas atrações. Com isso em mente, a festividade Catarse Awards em sua totalidade terá uma duração de 10h40min. E se encerrará às 3h da manhã do dia 21. Sendo assim, aqueles que têm preferência por um foco ou outro podem aparecer no momento que preferirem. O resto será revelado no evento, dia 20. E eu, aquele que será o apresentador desse grande evento, espero todos vocês lá. Não percam! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!